e fazemos rádio desde mil novecentos e cinquenta e um e de lá pra cá muita coisa mudou hoje fazemos mais do que rádio produzimos conteúdo em diversas plataformas mas permanecemos com o mesmo compromisso desde o princípio informar com responsabilidade por trás de cada microfone ligado cada frase que vai ao ar cada entrevista feita a um profissional capacitado e apaixonado pelo que faz consciente do nosso papel transformador na sociedade